Mais uma zona de risco oficialmente formada. Breno, Guipa, Tati Pink e Rambo. O destino de vocês está nas mãos do público. A votação já está aberta no R7. Então, boa sorte a todos. Atualização, Enquete UOL, A Grande Conquista 2. Quem você quer que fique na 11ª Zona de Risco? Quem está na zona de risco? Tati Pink, Rambo, Breno ou Guipa? Ver, Resultado Parcial Atualização, 0 horas, 32 minutos. Sábado, 13 de julho. Resultado Parcial, Total de 1119 votos. A primeira e permanecendo no jogo até o presente momento. Tati Pink, 34,32%. Segundo e também permanecendo. Guipa, 28,06%. Terceiro, Rambo, 23,24%. E quarto, Breno, 14,39%. Os dois menos votados pelo público deixam o programa neste sábado, dia 13. A quarta-feira das Guardiacautas eau, dia 13 de julho. cos eau, dia 14,legenS Hmm, vamos lá. Ibuju puto, vai pra ver com você. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A situação mais uma Trailira das Guardiacautas Ecos da Guardiacautas e dirheu o nome de si. Não, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto